Atenção motoristas, termina neste sábado o prazo para o licenciamento de veículos com placas de finais 1, 2 e 3. O famoso CRLV, o antigo verdinho né, começa a ser cobrado. Então atenção você que está me assistindo, a Tatiana chega aqui na tela do nosso balanço, trazendo dicas preciosas e te alertando aí sobre essa necessidade. Felizmente é um imposto que para quem tem carro não tem como fugir, não é Tatiana? A não ser que queira ficar devendo o governo, para numa blitz aí, é uma encheção de saco, é triste. O bom mesmo é esforçar um tiqui e ter que cumprir essa obrigação. Conta pra gente aí, como é que está essa cobrança, como é que vai funcionar isso? Exatamente, é melhor evitar confusão né Júnior, fazer tudo direitinho. O certificado de registro e licenciamento de veículo é um documento obrigatório, que atesta as condições legais do veículo, segundo todas as regras do Código de Trânsito Brasileiro. Os motoristas que possuem veículos com final 1, 2 e 3, devem ficar atentos porque o prazo final para renovação vai até o dia 31 de agosto. Os automóveis com finais 4, 5 e 6, devem ser licenciados até o dia 30 de setembro e os finais 7, 8 e 9 e 0 até 31 de outubro. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão informa que no site da Coordenadorista Dual de Gestão de Trânsito, é possível verificar a situação do CRLV por meio de um mutirão online de atendimento. Para acessar, basta entrar, vamos anotar aí, www.transito.mg.gov.br. O serviço está disponível na aba Veículos do site, na opção Consultar Motivo, veículo não licenciado. E é válido lembrar que para ter acesso ao CRLV de 2024, o motorista precisa quitar o IPVA, o seguro obrigatório, a taxa de renovação do licenciamento anual do veículo, além de eventuais multas. Além do CRLV, no formato digital ou impresso, o condutor deverá portar também a Carteira Nacional de Habilitação. Conduzir um veículo que não esteja registrado, né, vamos prestar atenção aí, e devidamente licenciado é infração gravíssima, com multa no valor de R$ 293,47, sete pontos na carteira e remoção do veículo para um pátio credenciado até a regularização. Então é melhor realmente aí fazer tudo certinho, né, Júnior? Exatamente, né, para evitar dor de cabeça. Obrigado, viu, Tati? Eita, que eu já corri de blitz nessa vida minha, eu vou te falar, rapaz. Eita, blitz está lá, vira aqui. Aí o polícia, uuuh! Ei, companheiro, o que está acontecendo aí? Não, doutor, paguei, é que não chegou ainda. Vai lá, na próxima te lasco. Aí, vai levando. É isso aí, brasileiro, né, brasileiro é um dia após o outro.